Vamos ver se eu consigo filmar aqui a batalha contra o boss É, consegui Agora eu vou evoluir pra vocês verem a animação Fantástico demais Ixi, ele bateu primeiro Vou trocar de mão aqui pra ver se eu consigo melhorar o desempenho Consegui Mais um e eu ganho Derrotei o primeiro boss Deixa eu ver se eu vejo o próximo mapa agora Ah, tá nessa parte 2 do mapa 2 já Aí eu vejo aqui quantos passos faltam pra eu terminar o mapa 2.999 A quantidade de passos que eu deixo foi 3.001 Isso mesmo E eu preciso de completar 2.995 passos pra ir pro próximo boss Lindo demais Pai já ama